Nesse vídeo de hoje, eu tenho a intenção de falar a respeito de duas estações de solda, ou estação de ar, como vocês preferirem, que convenientemente, ou por uma ironia do destino, sejam da mesma marca. Eu gostaria de lembrar que eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma marca, pois não é essa a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo é única e exclusivamente passar para vocês algumas informações, alguns conhecimentos que eu adquiri ao longo do uso dessas duas estações de solda que tem aqui, ou estação de ar, como vocês preferirem chamar. Então aqui, quais são as características que nós temos nessas duas estações de ar? Olha, essa estação de ar que você está vendo aqui, essa maior, que é a 902+, essa estação de solda, qual é a diferença dessa para essa? A diferença básica é o seguinte, essa daqui tem o que a gente chama de soprador, ou basicamente a saída de ar. Ela tem aqui dentro uma resistência, e essa resistência é alimentada através de um fio que passa aqui dentro. Aqui nós temos uma mangueira por onde passa o ar. E dentro dessa estação nós temos ali uma espécie de compressor, que faz com que uma bomba de ar, que joga esse ar de lá para cá, e ele só aquece no momento em que ele passa aqui pela resistência, porque essa resistência vai aquecer, né? E aí esse ar passando quente por aqui, através desse bocal fino que a gente tem aqui, ou outros bocais que vêm junto também com a estação, ou que você por algum motivo, se caso não tenha, pode comprar isso através da internet, né? Então, o fato é que nós temos aqui um bocal que diminui a vazão de ar, fazendo com que seja, com que saia aqui muito mais aquecido o ar, e talvez, vamos dizer assim, direcionado, né? Para uma determinada coisa que você esteja fazendo. Essa é a característica dessa estação de ar um pouco maior. Qual seria a característica dessa estação de ar um pouco menor? Essa daqui, ela é um pouco diferente, embora ela também tenha a saída, né? Para esse cabo que eu mencionei com vocês, ela também tem uma saída semelhante a essa para o ar quente, né? Que sai justamente desse pino aonde está cortado, né? Aqui a gente tem só o toco do pino, eu já cortei isso fora. Por quê? Porque aqui, ela sai somente a alimentação. Então, daqui de dentro dessa estação de ar, ela vem até uma peça semelhante a essa aqui, né? Uma peça semelhante a essa aqui. Só que, diferentemente dessa daqui, que tem um compressor de ar interno, um compressor que manda o ar para fora, né? Com essa mangueira. Essa pequena, ela tem um cooler, um ventiladorzinho aqui na ponta dela, que gera esse ar, né? Ele retira o ar aqui de fora, para dentro. Eu, porque não tenho aqui no momento, a peça dessa daqui, que eu acredito que já descartei ela, né? Mas, ela pega o ar aqui de fora e joga aqui na resistência também que se aquece. Qual é a vantagem ou desvantagem dessa pequena para essa? Bom, vantagem é que ela é menor, né? Você vê que ela é, a diferença de tamanho dela é muito pequena, né? As duas são diferentes no tamanho. Ela é o quê? Basicamente, vamos dizer assim, a metade do que essa daqui tem, do tamanho dessa aqui, essa aqui tem. Tanto na largura, né? Quanto no comprimento aqui para trás, que ela também é maior para lá para o fundo lá, né? Essa seria, vamos dizer assim, se você tem uma bancada pequena, um espaço pequeno, essa seria uma vantagem desta estação perante a essa, né? E eu posso falar isso com muita propriedade, porque já tem cerca de quatro anos que eu tenho essas duas estações de ar. Essa aqui talvez um pouco mais, essa aqui talvez um pouco menos, né? Mas o fato é que, como vocês podem ver, ela está até suja aqui em cima, né? De uso, né? O uso nosso aqui, a gente não fica lambendo ferramentas, não fica, vamos dizer assim, a gente não é nem um Zé Frizin, por assim dizer, né? A gente não fica idolatrando ferramentas, a gente simplesmente usa ela no dia a dia. Então, por isso, a gente tem uma certa propriedade para falar tanto dessa quanto dessa, né? Como, vamos dizer assim, como uma pessoa que usa a ferramenta no dia a dia. Essa daqui, né? Que eu me referi a vocês aí, eu falei com vocês, é uma vantagem da pequena em relação à grande. Aí, quais são, o que seria a desvantagem? Eu estou falando da maior vantagem, estou me referindo à maior vantagem, e também a menor, a maior desvantagem, né? A maior vantagem e a maior desvantagem. No caso dessa estação pequena aqui, qual é o pior defeito dela? É que esse cabo dela, o cabo aqui que vai nessa, que esse aqui é o cabo dessa, né? Mas o cabo que vai nessa estação de ar, eu não sei por que motivo colocaram aqui nela, talvez por uma conveniência, alguma coisa assim, colocar um sensor nela que funciona da seguinte forma, quando você abaixa ela, ela começa a aquecer a resistência, mesmo você tendo colocado já as temperaturas aqui, tendo regulado tudo nela aqui, né? Quando você vira ela dessa forma, aí que ela manda tensão para a resistência aqui, interna, né? Pode ser que outras estações sejam diferentes dessa, mas essa aqui é dessa forma, essa aqui é a 878D, né? 878D++, 878D++, ela tem duas cruzinhas aqui, então é a tal da mais mais, né? 878D++, pode ser que a tua aí tenha sido fabricada de uma forma diferente, alguma coisa assim, né? Ou tenha sofrido alguma atualização, mas o fato é que essa daqui só funciona quando você tira ela do, dessa peça aqui, que é o descanso dela aqui, né? Do lado aqui, ó, você retira daqui, e vira ela nessa forma, aí que ela vai começar a alimentar a resistência e começa a ligar aqui o ventiladorzinho que joga o ar quente para cá, né? No momento em que você tirou ela e colocou assim, coisa de imediatamente ela já desliga a resistência, que tem aqui na ponta, né? Ela imediatamente desliga a resistência e depois de um tempo ela desliga o ventiladorzinho, porque esse ventilador precisa ficar funcionando por um período aí para poder esfriar essa resistência, né? Ou seja, se ela ficar aqui dentro, sem receber ar nela, pode ser que ela aconteça alguma... Pode ser que você reduza, né? Digamos assim, a vida útil dessa resistência. E foi uma das coisas que me chateou em relação a essa daqui, né? Foi que a resistência dessa estação de ar durou muito pouco tempo, né? Ah, mas você usou assim o assado? Bom, eu usei conforme o manual explicava para utilizar, porque ambas, né? Tanto essa quanto essa, essa vem com o manual de instruções, quando você compra, né? E vem em alguns idiomas, e entre esses idiomas veio o idioma inglês, né? Que eu tive que traduzir minuciosamente para que eu pudesse pegar aqui as informações que eu precisava para poder trabalhar com as duas estações de ar. Então, diferentemente de muita gente aí que gosta de pegar uma estação de ar ou qualquer outra coisa, já ir trabalhando, pegar o manual e jogar fora, eu sou do tipo que gosta de pegar o manual, ler primeiro, para depois começar a trabalhar com equipamento, né? Então, eu utilizei esse equipamento, tanto esse quanto esse, conforme o manual de usuário indica para que a gente use, né? Então, o que aconteceu? Com pouco tempo, essa estação de solda queimou a resistência. Ela acabou queimando a resistência, né? Também ela sofreu algumas quedas, assim como essa daqui também sofreu algumas batidas na mesa aqui e ali, porque no momento em que eu comprei essas duas estações de ar, eu não trabalhava sozinho aqui, eu tinha ajudantes. Então, esses ajudantes não tinham certo cuidado com essa ferramenta quanto eu tenho, né? Que é de... Quais são os cuidados? São cuidados básicos, né? Não deixar bater essa ponteira aqui, principalmente porque a gente sabe que aqui tem uma resistência muito sensível, né? Que no momento em que você bate ela, você está diminuindo aí drasticamente a vida útil dessa resistência. Então, eles não tinham esse cuidado. Outro cuidado que eu aconselho vocês terem, né? Que o manual indica para que a gente tenha, e talvez mesmo a prova de burrice, né? Vamos dizer assim, essa... Tanto essa quanto essa estação, quando você desliga ela, se você desligar ela aqui, essa parte aqui, ela comanda a parte do soprador térmico, né? Do ar quente. Então, quando você está trabalhando com ela, ela está nessa posição. No momento em que você desligar ela aqui, ela não para imediatamente. Ela simplesmente desliga o... Ela para de alimentar a resistência, né? Para que a resistência esfrie gradativamente, mas ela continua mandando o ar aqui por um certo tempo, né? Aí ela desliga, em seguida ela volta a mandar o ar por mais um tempinho, em seguida ela desliga, né? Aqui quando você desliga o ferro de solda dela, que seria essa ponteira que está aqui, né? Eu uso aqui, nesse caso, uma ponteira fininha, porque é conveniente para mim utilizar nessa daqui uma ponteira fininha, né? Diferentemente dessa pequenininha, que eu uso uma ponteira um pouco maior, né? Um pouco mais larga. Não sei se vocês conseguem perceber isso daí. A gente está tentando aqui melhorar o foco da melhor maneira possível, né? Então, como vocês podem perceber, essa pequenininha tem uma ponteira um pouco mais chatinha, né? Que é para trabalhos um pouco mais diferentes. E essa maior tem uma ponteira um pouco mais fininha, né? Embora você saiba que as duas são as mesmas estações, são os mesmos ferros de solda. São muito parecidos entre si, né? Então, você para desacoplar isso aqui, simplesmente você solta essa polca, essa polca daqui, você retira e aí você consegue tirar essa ponteira que você também pode comprá-las com muita variedade na internet. Aí você encontra tudo o que você precisar para essa estação de solda, para essas duas estações de solda, você consegue encontrar tanto nesse momento que eu estou falando aqui, tanto no Brasil quanto para fora, né? No AliExpress, na Banggood, alguma coisa assim, algum site chinês que você queira comprar, porque é muito mais barato do que você comprar no Brasil essas duas estações de ar, tá? Embora eu tenha comprado isso daqui através do Mercado Livre, né? No site brasileiro, porque eu não queria sofrer, não queria correr o risco na época, né? Que era muito comum ser taxado qualquer coisa, eu não queria correr o risco de ser taxado por estar comprando um equipamento grande desse aqui. E por outro lado, também, eu gostaria de ter a nota fiscal desse aparelho. Então, tanto desse quanto desse. As ferramentas que eu compro aqui na minha oficina, eu gosto muito de ter a nota fiscal de todas elas, né? Até porque se por algum motivo a gente sofrer alguma fiscalização, a gente tem como provar que tudo aqui a gente não acha, né? A gente não acha nada, que é tudo comprado com dinheiro, né? Então, já falei aí basicamente de algumas características dessa estação de solda, mas eu gostaria de falar para vocês em relação ao uso dessa estação de solda em si, né? Das duas, tanto de uma quanto de outra. Essa daqui, eu gosto muito de utilizar ela, essa ponteira do ferro de solda. Por quê? Porque ela aquece muito rapidamente. Tanto essa quanto essa, elas aquecem muito rapidamente. Enquanto que se você pegar um ferro de solda convencional, de uma marca conceituada aí, por exemplo, da Ikari, né? Que eu tenho aqui. Não sei se dá para vocês verem que está com essa pontinha de solda já bem surrada, né? Se você pegar um ferro de solda desse aqui, que eu considero um dos melhores, não estou dizendo que é o melhor, mas é um dos melhores. Eu já uso há bastante tempo essa marca. Eu gosto muito por conta da leveza, né? E gostei ainda mais da forma como eles fizeram aqui essa anatomia do cabo dele aqui, que permite que você fique, você tem muito mais, vamos dizer assim, muito mais firmeza, muito mais apoio na empunhadura desse ferro de solda, né? Então, o pessoal que desenvolveu esse design aqui do cabo do ferro de solda está de parabéns, né? Porque aquele outro design que tinha fininho, ele aquecia o cabo muito mais que esse aqui. O pessoal realmente está de parabéns em relação a esse design, esse novo design desse ferro de solda. Também não estou aqui fazendo propaganda para ninguém, tá? Então, esse aqui, por exemplo, demora cerca de 5 a 6 minutos para aquecer, chegar à temperatura ideal, para que possa retirar, por exemplo, um flyback, alguma coisa assim, né? De uma televisão. Então, ou fazer uma solda muito brusca, né? Que esse aqui é um ferro de solda de cerca de 40, se não me engano, ele é 60 watts, esse ferro de solda, né? Enquanto que esse daqui, com cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos, ele já está quente o suficiente para você fazer a mesma solda ou solda parecida, né? Também dá para perceber que a resistência desse daqui, a resistência interna dele, é muito maior. A gente vê que ela tem muito mais poder, muito mais potência, talvez. Esse aqui é um pouco menor. Não sei se aqui tem um material melhor que possa dar a mesma qualidade, a mesma potência ao ferro de solda. O fato é que está dizendo aqui que essa aqui no cabo dele diz que ela é 50 watts, né? Talvez eu não consiga mostrar isso para vocês com mais clareza, porque está meio apagado aí. Aí, ó. 50 watts de potência, 24 volts, né? Vamos ver se a gente consegue ver essas informações no cabo da outra estação. Acho que aqui dá para ver com muito mais nitidez, né? Vou melhorar aqui o foco para vocês, ó. Não, ele é 50 watts. Opa! Ele é 50 watts por 24 volts, né? Enquanto que esse daqui é 60 watts. Cadê? Aqui, ó. 60 watts. Melhorar aqui o foco. Olha lá. Não, é 50 watts também aqui, ó. 50 watts. Embora ele esteja dizendo aqui que é o Power 60, mas aqui embaixo diz que é 50 watts, né? E é dessa marca aí, ó. Ricari, né? Então, eu vejo que essa marca ela pensou muito na hora de desenvolver esse ferro de solda na questão da empunhadura. Ela melhorou isso aqui e foi basicamente um upgrade, né? Em relação ao ferro de solda antigo. Também ela fez esses cortes aqui, né? Esse ferro de solda. Não me lembro se no design antigo. Aliás, vocês podem me dizer aí nos comentários se caso vocês se lembram do design antigo do ferro de solda se tinha esse corte aqui. Que eu realmente não me lembro. Isso daqui faz com que o calor excessivo saia por aqui, né? Ou talvez um ar um pouco mais ventilado entre por aqui. Mas eu acredito que seja mais para que o calor saia por aqui e não venha tanto para o cabo, né? O fato é que esse daqui, ó. Ele sempre foi meio molenga o cabo aqui, mas nada que possa comprometer o uso. Embora você tenha aqui um parafusozinho de ajuste. Eu nunca fiz um ajuste nesse ferro de solda, né? Uma outra coisa que eu vi de melhora nesse ferro de solda é quanto a essa questão de usar dois parafusos aqui. Uma melhora e uma piora. Por que que é uma melhora? Porque isso daqui não deixa, no meu caso aqui, não tenho tido dificuldade para tirar fora essa ponteira. Embora eu tenha que fazer sempre isso. Tirar um pouco ela fora. Dar uma lixadinha na ponteira. Dar uma limpadinha ali por dentro, né? Estanhar de novo essa ponteira. Ou às vezes até trocar a ponteira dele e parafusar de volta. Quando você tinha um tipo de um parafuso que era uma chave, se não me engano, acho que era uma chave ali que você enfiava ali dentro e torcia. Aquela chave ali, aquele parafuso, era uma porcaria. Não sei se vocês se lembram, né? Mas aquele parafuso costumava estragar aquela parte onde você coloca a chave com muita facilidade. principalmente porque embora você só encostasse ele ali, né? Mas com o tempo ele ficava encravado a ponto de você não conseguir tirar. E esse daqui você já tem uma opção também, se caso você não conseguir retirar ele aqui dentro, porque esse parafuso com o tempo parece que ele se desfaz, né? Então você coloca a chave aqui e ele acaba perdendo essa... Ele pode acabar perdendo esse encaixe da chave aqui se for colocada uma chave que não seja ideal para esse aqui. Mas aí você tem uma segunda opção que é de você retirar isso aqui com um alicate ou talvez um alicate de pressão, tanto um parafuso quanto outro. O fato é que convenientemente ambas as estações de solda, tanto as estações quanto as ferras de solda, eu uso aqui na minha oficina. Eu tinha falado para vocês que teria uma parte ruim. Qual é a parte ruim? Quando você vai colocar esse ferro de solda na parte ruim desse upgrade aqui de dois parafusos, tá? Quando você vai colocar isso lá no descanso dele, que é aquela molinha, na hora que você tanto você vai colocar, ele começa a enganchar demais ali por causa dessas pontinhas e na hora de tirar também ele engancha, né? Então até você se acostumar com isso aqui, você vai sofrer um pouco, né? Agora voltando à questão das estações de solda, quando eu vou retirar algum componente, talvez eu fale isso no futuro vídeo, vai depender muito da recepção desse vídeo aqui, se teve boa, vamos dizer assim, se teve muitos comentários, muitos likes, interação entre esse vídeo e se ele teve muitas visualizações. Aí eu posso fazer um segundo vídeo já soldando com essas estações de solda, né? Mas o fato é que muita gente tem me perguntado quanto à temperatura, ah, eu vou tirar determinado componente e eu preciso saber qual temperatura eu utilizo. Bom, isso eu não sei dizer para vocês, né? Mas eu posso dar alguns nortes aqui, algumas, vamos dizer assim, simplificar para vocês algumas técnicas das que eu uso aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, se eu for, as dicas, né? Se eu for utilizar ela para retirar um componente SMD aonde tenha vários componentes SMD e que eu não queira correr o risco de retirar um componente SMD e acabar soprando outros componentes para fora, vamos usar como exemplo essa PCI aqui desse radinho, né? Essa PCI desse radinho. Digamos que eu queira tirar um determinado resistor aqui, né? Deixa eu ver se consigo ajustar o foco aqui. Então, como vocês podem ver, tem uma série de componentes aqui todos agregados um do lado do outro, né? Todos aqui, um do lado do outro. Se eu tentar retirar um componente desse daqui, eu vou precisar de uma pinça para deslocar ele, né? E vou precisar dessa ponteira fina, que é essa daqui. Ou até mesmo uma mais fina que é essa daqui, que eu tenho aí também. Então, o que a gente precisa? Qual é a regra básica que se usa quando você vai retirar um componente SMD cujo, na situação em que ele está, vamos dizer, assim, do lado de outros componentes SMD e que você pode correr o risco, você está correndo ali o risco de retirar os outros componentes SMD ou está soprando aqueles outros componentes SMD. Então, qual é a regra básica que eu utilizo? Aqui nós temos a velocidade do ar ou a vazão do ar e aqui nós temos a temperatura. Então, o que eu utilizo? O que eu penso nesse momento? Bom, eu preciso, por ser um componente SMD, eu preciso encostá-lo na placa o menor tempo possível. Eu preciso soprar os componentes SMD o menor tempo possível para que eu não acabe superaquecendo os outros componentes. Então, o que eu vou tirar como base? eu vou tirar como base que eu vou precisar colocar a princípio quando eu for começar a soldar eu vou precisar colocar essa estação de ar numa temperatura um pouco mais fria para que eu possa aquecer começar aquecendo a superfície em volta só aquecendo dando aquela mornada para que eu não crie uma coisa chamada vamos dizer assim um choque térmico ou uma reação química que possa acabar fazendo com que essa placa acabe estufando. ou seja se você pegar uma placa dessa daí fria e você chegar com o ferro de solda em cima dela com a maior temperatura possível perdão a estação de solda estação de ar muito provavelmente você vai inchar aquela placa e vai acabar vamos dizer assim danificando pode ser que não danifique mas fica aquela coisa horrível da placa ela acaba estufando então aos anos de práticas que eu venho aos anos aos tempos de uso que eu venho usando essas duas estações de ar eu percebi que você primeiro coloca ela numa temperatura um pouco menor nesse caso pode variar de estação para estação mas no caso dessa daqui eu coloco uma temperatura vamos dizer assim média temperatura média aqui aonde eu vou simplesmente jogar um ar quente ali por alguns segundos para poder dar aquela primeira amornada na placa em seguida eu já jogo ela para uma temperatura um pouco mais alta que eu tenho certeza que naquela temperatura eu vou conseguir amolecer a solda e tirar o resistor rapidamente essa é a primeira regra em contrapartida na questão da vazão do ar lembrando que a gente está falando ali desde o início de uma placa de circuito onde tem vários componentes em volta se você colocar aqui a temperatura do ar no máximo o que você pode acabar fazendo você pode simplesmente dar uma soprada e acabar espalhando aqueles componentes retirando todos da placa que não é essa sua intenção eu acredito que não né então nesse caso a gente vai diminuir a vazão do ar a quantidade de ar que você está soprando para uma quantidade um pouco vamos dizer assim só um pequeno sopro né mas esse pequeno sopro não pode ser muito pouco por quê porque ao mesmo tempo que você quer uma vazão menor se você tiver usando uma temperatura muito alta pode acabar ocorrendo isso daqui ó ela pode acabar queimando nesse caso aqui não aconteceu de queimar né mas ela pode empretejar a estação de solda aqui né e você isso aqui fatalmente com o tempo vai acabar acontecendo tá ela vai só que nesse caso aí você vai abreviar esse tempo muito 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 rapidamente né porque vai acabar enferrujando isso daqui ou você pode superaquecer a resistência aqui e acabar queimando né pode ser que isso aconteça é que eu não sei se o fabricante já prever isso né no seu projeto mas o fato é que você não pode colocar a temperatura muito alta com o ar muito baixo então você vai colocar um ar numa temperatura mais ou menos né que não vai espalhar os componentes da tua placa e também não vai colocar no máximo aqui o aquecimento para que você não danifique a tua estação de solda e nem muito menos a placa de componentes né então você tem que saber dosar eu aconselho eu aconselho você a conhecer a tua estação de solda para que você possa fazer o melhor uso possível dela né então nesse caso aqui é o que eu sempre faço com essa estação de ar no caso da ponteira aqui de solda tanto dessa quanto dessa eu geralmente uso ela no máximo né a temperatura da ponteira de ferro de solda geralmente é no máximo eu posso regular ela um pouco menos um pouco mais vai depender do projeto que eu vou utilizar do componente né porque é muito difícil dizer para vocês exatamente o que você tem para fazer porque fica difícil você saber qual é a temperatura ideal para retirar aquele componente principalmente e isso é muito importante vocês entenderem o que eu vou dizer principalmente porque a temperatura ambiente de cada lugar é diferente um do outro por exemplo eu estou aqui no estado de Mato Grosso nesse momento em que eu estou gravando o vídeo para vocês eu estou suando aqui aqui nesse momento são 10 horas da manhã eu estou simplesmente suando aqui né porque aqui é muito quente agora você imagina alguém que está no sul do Brasil num lugar que é bem frio né não sei dizer para vocês qual cidade exatamente porque eu não conheço muito o sul do Brasil né mas sempre vejo aí nos canais nos vídeos das pessoas que gravam vídeos nessas partes do Brasil dizer que é muito frio lá né então o que acontece uma pessoa que está no sul do Brasil uma hora dessa muito provavelmente a temperatura lá é muito mais baixa do que aqui então o que acontece como aqui é muito quente talvez eu não precise de uma temperatura tão quente tão alta para poder retirar um componente tanto na estação de ar quanto na estação no ferro de solda né quanto alguém que está lá no sul do Brasil que muito provavelmente precisa de um calor um pouco maior tanto na colocar uma temperatura um pouco maior tanto no ferro de solda quanto na na estação de ar na estação de ar quente né então existe essas diferenças por esse motivo eu não tenho como dizer para vocês olha a temperatura ideal para tirar tal componente é essa né então não tem como dizer para vocês eu aconselho se vocês quiserem soldar um processador um chip ou determinado componente SMD que queiram saber aí exatamente o que que é qual temperatura ele suporta qual temperatura ele trabalha ou seja vocês querem conhecer as características desse integrado eu aconselho vocês pesquisarem pelo datasheet desse componente na internet né você vai digitar lá a numeração do componente no Google no teu navegador e simplesmente vai colocar lá a palavra datasheet né então o que que acontece as características desse componente vai vir para você de forma basicamente simples né vai aparecer lá para você todas as informações que você precisar saber a respeito desses componentes a respeito do componente em específico que você estiver procurando uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui eu já disse no vídeo mas que eu gostaria de reforçar é o seguinte eu dispenso os comentários das pessoas que quiserem me criticar por isso né por essas sujeiras aqui em cima como eu disse para vocês no meio do vídeo ou talvez no começo do vídeo aí aqui a gente não tem tempo para ficar limpando ferramenta ou outra coisa aqui né então aqui a gente utiliza a ferramenta a gente põe para ralar mesmo né o uso diário da ferramenta então aqui a gente não fica lambendo como eu disse assim a gente não fica lambendo ferramenta a gente não fica enfeitando a gente não fica fazendo certas coisas o que a gente faz aqui numa ferramenta em determinado momento é talvez fazer uma manutenção manutenção corretiva por assim dizer ou uma manutenção preventiva que o que que seria uma manutenção preventiva por exemplo num ferro de solda é tirar essa ponteira do ferro de solda aqui dar uma limpadinha nela e tal colocar de volta lubrificar alguma coisa assim isso seria uma manutenção preventiva né já uma manutenção corretiva seria quando essa ponteira quebrar de tanto tecido usado ou uma uma resistência que tem aqui dentro acaba danificando você tem que trocar esse cabo enfim essas coisas a gente acaba fazendo nessas nas nossas ferramentas né mas essa coisa de estética isso daí pra mim nunca importou eu nunca me preocupei com estética mas enfim o fato é que a minha intenção era te ajudar com algumas dicas das quais eu aprendi aqui né nesse nesse vamos dizer assim nesses 5, 6 até 7 anos de uso dessas duas estações de solda né por que que eu digo dessas duas porque eu já tive outras estações de solda e das estações de solda que eu tive essas duas estão sendo as que mais duraram né em especial é essa daqui essa daqui em especial ela tem durado muito mais mais do que outras estações de ar que eu comprei né e essa daqui a parte do ferro de solda também tá durando até hoje a estação de ar queimou não sei se não sei se posso atribuir isso ao a fabricação né ou se foi devido a algum tombo que ela possa ter sofrido essa parte aqui do soprador térmico tá o fato é que eu até cheguei comprar isso daqui na internet mas comprei através do aliexpress um cabo novo com a estação completa nova né mas com o equívoco do vendedor acabei recebendo uma peça que é 220 né e aí o vendedor preferiu nem receber a peça de volta devolver o meu dinheiro pediu pra que eu me pediu desculpas e tal o vendedor chinês lá me pediu desculpas da 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 ponteira né dessa estação de solda lembrando que a estação eu comprei no Brasil mas a ponteira que eu tentei colocar aqui que veio infelizmente a gente veio 220 que essa daqui é 110 né essas duas máquinas são 110 então nesse caso quer dizer a minha energia aqui é 110 então trabalho com elas em 110 então nesse caso o que aconteceu o por um erro do vendedor embora eu depois eu tenho observado que eu escolhi mesmo 110 mas ela veio 220 né então os terminais de ligação era diferente eu até tentei fazer uma adaptação pra ver se de repente ela pudesse pelo menos soprar um ar um pouco quente mas não ficou legal né e aí infelizmente eu acabei cortando esse cabo aqui retirando daqui né que eu achava que eu ia sei lá comprar outra e depois eu acabei preferindo não comprar porque eu passei a trabalhar sozinho aqui na oficina né e devido ao fato de eu trabalhar sozinho eu não preciso de duas estações de ar eu preciso de uma já vai me servir muito bem e essa daqui eu preferi deixar pra fazer serviços leves né onde eu preciso de uma ponteira de ferro que não seja tão vamos dizer assim de uso misto né de uso médio que ela não é nem tão grossa quanto a do ferro de soldo e nem tão fininha quanto a outra que é utilizada aqui né e com isso eu consegui quatro ferramentas aliás três ferramentas o ferro de soldo com a ponteira super grossa normal esse daqui com a ponteira intermediária e essa daqui com a ponteira super fina né então eu tenho aqui ferramentas pra fazer praticamente todos os trabalhos que aparecem aqui na minha oficina bom se você gostou desse vídeo eu te peço que deixe o seu like né o seu joinha se você não gostou você deixa o dislike ou não gostei né comenta aí abaixo se quiser fazer algum comentário de forma respeitosa né compartilha esse vídeo né pros teus amigos aí que trabalham com estação de ar ou de repente tem curiosidade de saber um pouco mais a respeito dessas estações de ar e se você não é inscrito se inscreva no nosso canal né te peço também que sei lá de repente teus amigos aí possam se inscrever se você gostou desse vídeo e quer que a gente faça uma continuação dele deixa aí nos comentários aí as tuas ideias as tuas sugestões pra que a gente possa ponderar a respeito das tuas ideias e das tuas sugestões pra que a gente veja se vale a pena a gente fazer uma continuação desse vídeo fazendo uma solda passo a passo ou se simplesmente o assunto acaba por aqui beleza eu desejo a todos aí um vamos dizer assim um excelente dia uma excelente semana né e até o próximo vídeo ou até a próxima live valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri